Pra você que tá chegando agora, o Douglas foi mostrar uns mocós que tem atormentado a população. Claro que não é o mocó que atormenta, quem atormenta são os pebas e os noiados, né? Mas o mocó acaba sendo o ponto de concentração. Nessas imagens aí, o Douglas tava nesse lá da Corumbá com a senadora Moraes Filho. Ele e Santiago andaram alguns passos e estão em outro lugar. Onde é que vocês estão, Douglas? Nós estamos aqui na senadora Moraes Filho, na casa que nós mostramos agora há pouco. Onde os usuários de drogas, ô Branquinho, acabaram levando inclusive, olha, a grade de acesso desta casa. Eles conseguiram arrancar aqui o portão, levaram embora e tem todo o acesso livre aqui. Ali a gente observa que tinha um banheiro, que eles destruíram o banheiro. O mau cheiro aqui é tremendo, né? Tanto pelas fezes que tem aqui e outras coisas. E olha aqui o destrago que eles fizeram nesta casa. Além de quebrar a porta, olha o forro todo destruído. Os moradores ficam numa situação muito desgastante diante de tanta insegurança. Eles utilizam, segundo os moradores aqui, todos os dias. É carteirinha marcada. E como você falou agora há pouco, e a moradora também disse pra gente, eles chegam aqui. Quando a polícia dá o baculejo, vem aqui pra poder fazer a segurança dos moradores, eles correm e pulam o muro para o lote baldio que fica no fundo desta residência. E o pessoal tá aqui, inclusive, não dá pra ficar lá dentro, né? Porque o mau cheiro é tremendo. Impossível, não tem como. Você viu aí a situação que tá. Eles usam, fazem necessidades fisiológicas aí. E a gente fica, né? Mora do lado, quem que aguenta esse mau cheiro? Não tem como. E é mais uma situação. Tem quatro mocós ali na esquina. Tem mais esse mocó. Temos o ginásio de esporte aqui do lado. Tem a praça Joaquim Lúcio. A praça Joaquim Lúcio. A praça do antigo cemitério ali também que virou o mocó. Começa do ginásio ali de esportes. Então tá difícil você andar aqui em Campinas. Tá muito complicado. Viver aqui em Campinas. E a senhora tá com a casa aqui pra vender? Inclusive, tá ali, vende-se, né? Uma casa até grande. Tá tendo dificuldade pra vender porque tá em frente ao mocó. Não consegue vender porque a pessoa vem, vê essa casa abandonada. Mala entrando sem parar. Ninguém compra. Ninguém não quer. Campinas tá difícil. E é vários, vários mocó aqui em Campinas. Você vê o ginásio ali, esse lote vago no fundo. Tem aquelas outras lá no que nós passamos, né? Tá muito difícil. E aqui a situação é mais grave porque eles, inclusive, levaram o portão da casa. Levou. Eram dois malos. Eu olhei na câmara. Dois pegaram ele e levaram. Era meia-noite. Arrancaram e levaram. E a senhora fica monitorando aqui esse espaço porque a senhora fica com medo. Fico com medo. A gente não tem, não consegue dormir tranquilo. Sabe? Porque qualquer hora você pode, uma pessoa arrebentar o portão, entrar. É muito difícil. Você não pode sair no carro. Você não pode chegar à noite. Você chegou do trabalho, você tem que ficar dentro de casa. E os moradores vivem assim, ó. Ali tem cosequina também, né? Muros altos. Porque a senhora, depois de uma experiência desagradável, decidiu reforçar a segurança de casa e é obrigada a ficar presa dentro de casa. E aí, a hora que os cachorros latem, eu já acordo, já levanto, ligo a luz, né? De medo, pra mostrar que tem gente na casa. E mesmo assim, ainda tem medo. Porque o fundo lá, a minha casa dá de fundo com o lote baldio também. E lá também eles usam pra banheira, mas eu cai nisso. É insuportável. Oi, Branquinho. Douglas, inclusive, antigamente existia um projeto, muitos anos atrás, uns 10, mais de 10 anos atrás, onde a prefeitura chegava e derrubava esse tipo de imóvel aí e mandava a conta pro dono. Que é imóvel particular. O cara tem que tomar conta. Não toma conta, os pebas tomam conta. Eu quero que você pergunte aí pra moradora, porque eu sei que no fundo desse imóvel tem um lote também particular que também é um mocó. E o pior, um mocó que junta lixo, mato alto, um negócio complicadíssimo. Como é que os malas fazem? Pulam um do lado pro outro, né? É isso mesmo, né? Os usuários de drogas, eles utilizam aqui. Quando a polícia chega, eles correm lá pro fundo, porque tem acesso a um lote baldio que tá tomado pelo mato e também pro sujeiro. É isso mesmo. É desse jeito aí. Tenho dois buracos enormes no muro, pra ele já ficar fácil, pra eles correm. Aí eles ficam de lá pra cá, daqui pra lá também. Ah, eles fizeram acesso, né? De uma rua a outra. Aham, o muro aqui da casa tá... Se tivesse como ele entrar lá e filmar, seria melhor ainda pra ele ver lá o buraco. Então eles entram quanto como aqui da rua, pela frente, e quanto pelo fundo. Tá assim, aberto, a vontade. Aqui de madrugada, você vê para carro, para moto, para... Movimento intenso. É movimentado mesmo, sabe? É aquele escatador de papel com aqueles carrinhos. Outra hora é a pé, é só... É a pé, né? Não sei, o moto. Dorme aqui. O Douglas. Outra hora nem dorme, só a gente fica olhando. De dia mesmo, né, Cida? Ele entra aqui e você pensa assim, vai dormir. Oi, Branquinho. A gente tá aqui pra ajudar a população a denunciar. Inclusive, vou até pedir, hein, Douglas? Fala pro Santiago aí, tomar cuidado. Eu tenho até medo dele entrar aí dentro desse mocó e dar de cara com um nóia desse, né? Um nóia desse ali, sob o efeito de crack, na loucura, na lombra louca, né? A reação, a gente nem sabe o que pode acontecer aí. Esses nóias aí, tudo anda armado com faca. A gente sabe como é que a coisa acontece. E a gente tá aqui pra denunciar. E eu tô denunciando esse mocó na Senador Moraes Filho. Eu vou denunciar o lote que fica atrás desse imóvel aí, que é na perimetral, com a Laranjeiras, quase. Que é tão ruim ou pior que esse mocó aí, porque lá, além disso, tem o lixo, proliferação da dengue, mato alto, onde os caras escondem lá pra roubar e pra cometer outros crimes, fora que é usado como mocó. E eu vou denunciar, tô denunciando uma boca de fumo imensa, que é, ela é transformada, na verdade não. Ela é uma mentira, como se ela fosse uma central de reciclagem, totalmente ilegal, porque ela tá numa área pública e numa área de preservação ambiental, no Parque Campininha das Flores, no Parque Campininha das Flores, ali na continuação da Rua Sergipe, que vai virar, né, ela muda de nome lá em cima. Bem na ligação ali, tem um, bem em frente ali, um grande supermercado lá também. Tem uma boca de fumo disfarçada de central de reciclagem, totalmente irregular. Olha só as imagens aí, ó, ao vivo aí, ó, olha só, Santiago tá lá dentro, pessoal, mostrando como é que é o fundo, e aí já dá de acesso pro lote do lado de lá, hein, pessoal. O cheiro aí deve tá terrível, né, o odor daqueles assim, terríveis, né, porque a gente sabe como é que funciona nesses mocós. Mas aí, ó, do outro lado desse muro aí, que o Wilton Santiago tá mostrando pra vocês nas imagens, tem um lote que o mato lá na parte próxima ali é maior que esse aí, na frente tem muito lixo, e os noiados fizeram até um buraco lá, eu tô denunciando tudo, os noiados fizeram um buraco lá, sabe pra quê, Douglas? Quando eles furtam e roubam, eles jogam os objetos lá, tampa ali com o mato e espera esfriar, pra fugir do flagrante, se a polícia parar, eles não tão com nada. Ali eles escondem droga, ali eles escondem as coisas que eles furtam e roubam aí na vizinhança, e depois eles levam pra essa boca de fumo imensa, imensa. Eu tô fazendo um desafio aqui pro poder público, acabar com essa boca de fumo terrível que tá lá no Parque Campininha das Flores. Todo mundo sabe do que eu tô falando, é uma boca de fumo terrível, tanto que toda vez que rouba, furta alguma coisa aí, é só descer naquela biqueira lá que o pessoal acha. O que é isso aí, Douglas? O que é isso? O que é isso? É maquininha de cartão de crédito, olha a quantidade de máquinas de cartão de crédito que estão aqui espalhadas, jogadas aqui nesse local. E são várias, viu? São várias máquinas, o que mostra que eles furtam esses equipamentos, possivelmente devem fazer aquela jogada, né, de transferir dados para essas máquinas, eu não sei, né? Tá aqui, ó, mais uma denúncia, viu, Branquinho? Olha só, você encontrou, hein, Douglas? Eu tô vendo remédio ali no chão. Você encontrou, então, onde estão possivelmente aí minhas de cartão furtadas ou roubadas em comércios, estabelecimentos comerciais aqui da região. Muita coisa aí também colocada o fogo, né? Às vezes eles colocam ali para destruir, né? Sair fora do flagrante, destruir algumas provas. Ou, às vezes, também o uso de crack, a gente sabe que eles acendem uma lata. Por isso que a gente fala, é os beija-lata, porque eles acendem uma lata lá. Às vezes a lombra é tão grande que cai ali, o trem pega fogo, nem vê. Agora você imagina, hein? Olha aí, onde pegou fogo. Olha o tamanho desse mato aí, ó. Ó, Santiago, mostra o muro aí também. Do outro lado lá, ó, tem um mato maior ainda, do outro lado desse muro aí, ó. Tem um lote lá, baldio, com um mato maior ainda. Do lado de lá é uma casa. Imagina só você morar do lado de um baita de um mocó desse. Meu Deus, é uma revolta muito grande, gente. Para quem conhece a Campininha, assim, igual eu conheço, crescia aí, nessas ruas aí a gente andava tranquilaço. Era bom demais, agora não tem jeito mais. Até dentro de casa, eu quero até que você veja com a população, Douglas, até dentro de casa, o pessoal fica com medo. São os noia, walking dead, né? Os zumbis nas ruas aí, tomando conta e fazendo o que quer. E o povo, a população campineira, é dentro de casa e com medo, né, Douglas? Exatamente, né? Como nós pegamos o relato ali daquela senhora, porque ela teve que aumentar justamente este muro aqui, ó. Se a gente observar bem, o muro aqui da casa dela vinha até aqui, né? Só que depois que ela teve essa experiência desagradável de ser furtada aqui também, saiu para trabalhar, quando voltou, teve praticamente todos os móveis e eletrodomésticos roubados, ela foi, colocou aqui uma extensão, aumentou o muro, colocou mais uma segurança com corcentina, justamente para tentar evitar que os noiados, né, que os moradores em situação de rua e também os usuários de drogas fossem visitá-la novamente, essa visita desagradável. Douglas Fernandes mostrando aí os mocós que tem atormentado a população lá em Campinas. Valeu, Douglas, pelo grande trabalho aí, você e o Santiago. Obrigado, meu irmão.